Neste vídeo, a equipe do O Coletivo vai mostrar para vocês as principais mudanças que a Prefeitura do Guarujá pretende aprovar em seu Plano Diretor 2023 para o bairro do Tombo. Veja o que acontece quando a Prefeitura deixa de ouvir e levar em conta o que querem e o que pensam as pessoas que ali moram e frequentam. Como vocês podem verificar nesta imagem aérea do bairro, atualmente a Praia do Tombo é composta por uma parte de zona residencial, de casas unifamiliares, ou seja, uma família por lote. Nesta zona, é importante destacarmos que ela se encontra em uma área envoltória de tombamento, não podendo haver construções verticais. Neste mapa que estamos vendo, se trata do Plano Diretor vigente. Reparem que o bairro foi limitado na parte em azul, como ZR, zona residencial, horizontal, unifamiliar, uma família por lote. Na parte laranja, como zona mista, utilização de residências e comércio, e também em roxo, como zona turística. Já neste outro mapa de zoneamento apresentado pela Prefeitura do Guarujá, em sua proposta para o Plano Diretor 2023, muda-se praticamente tudo. Reparem que a Prefeitura extingue a zona residencial 100% familiar no bairro. E todo o bairro passa a ser de zona mista de baixa densidade 1, zona mista de alta densidade, zona de orla de média densidade e zona de morro 1. Isto significa que o bairro do Tombo passa a ser 100% residencial e comercial, onde em todo o bairro pode haver comércios juntos com residências. E também libera a construção de prédios sem limites de altura na zona de morro, localizado no canto esquerdo da praia. Estimula também a construção de prédios em áreas que não podem haver a verticalização, pois estão localizados em área envoltória de tombamento, como vemos neste mapa de limitação em roxo. Nesta tabela apresentada pela Prefeitura em sua proposta, o bairro do Tombo, conforme conseguimos visualizar, está cadastrado como zona mista de baixa densidade 1, onde podemos, através da linha de liberação no quadro, analisarmos que fica liberado a utilização dos lotes de forma unifamiliar, como também multifamiliar, de forma horizontal, que seriam os condomínios de casa. Já na forma vertical, os prédios ficam bloqueados em algumas quadras, mas libera, conforme vemos com a sigla AC, nos corredores e artérias do bairro. Isso significa que estão liberados prédios na avenida principal, que liga a rotatória do Guaiúba. Para a zona de morro, zona mista, e para a zona de orla, fica liberado a construção de prédios. Este mapa da proposta se refere ao zoneamento especial, onde o bairro do Tombo foi destacado com uma lupa, conforme vocês podem verificar. Neste destaque, a Prefeitura do Guarujá gabaritou os lotes e as suas alturas máximas de verticalização, que vão de 8 metros de altura até 115 metros de altura, com o argumento que estas são as alturas máximas de verticalização destes lotes, segundo um estudo feito pela própria Prefeitura referente ao sombreamento da praia. Importante destacarmos que, para todo Guarujá, os lotes que não entraram neste estudo, não existe mais limite de altura, para prédios, como é hoje no plano diretor atual. Neste mapa destacado, onde vemos as limitações de altura referente ao estudo de sombreamento para a Praia do Tombo, proposto pela Prefeitura, existe um grande agravante, pois foi colocado limitações de altura que chegam até 115 metros de altura, em lotes que não podem haver a verticalização, pois estão localizados em área envoltória de tombamento pelo Condefat, como vemos neste mapa de limitação em roxo, apresentado pela Prefeitura, e também neste outro mapa, na limitação em azul, do zoneamento atual. Nesta imagem aérea do bairro do Tombo, podemos apontar e ver com mais clareza o que a Prefeitura quer aprovar em sua proposta para o Plano Diretor 2023. Uma zona 100% residencial deve se tornar uma zona 100% mista, residências e comércio, onde um terreno pode possuir uma família ou mais de uma família por lote, e também a verticalização do principal corredor que dá acesso à rotatória do Guaiuba. Verticalização de terrenos, estimulando a construção de prédios localizados em áreas de tombamento pelo Condefat, onde não pode haver a verticalização, segundo o órgão estadual. As alturas vão desde 20 metros e 40 metros, bem da entrada do Forte dos Andradas, até 115 metros. A liberação de construção de prédios sem limite de altura na zona de morro, que faz divisa com o canto esquerdo da praia. Atualmente, o bairro já sofre com diversos problemas, como praças abandonadas e sem manutenção, lixeiras adaptadas, bancos quebrados, pisos com muitos buracos e totalmente irregulares, falta de ligação da ciclofaixa com Guaiuba e Avenida dos Caissaras, ruas que sofrem com problemas de drenagem há anos, falta de pavimentação de vias importantes do bairro, estruturas precárias da orla da praia, como chuveiros sem manutenção, puxadinhos, placas sem manutenção, bicicletários destruídos e sem usos, assalto e falta de monitoramento por câmeras da orla da praia. É importante destacar que todos estes pontos levantados foram entregues para a Prefeitura através da Associação do Bairro na fase de diagnóstico dos bairros, mas a Prefeitura não incluiu em sua proposta nenhum dos pontos levantados pela Associação do Bairro. Para nós, do O Coletivo, a proposta deste Plano Diretor 2023 precisa ser focado em metas para infraestruturas básicas de saneamento, água e esgoto, infraestrutura elétrica, viária, de locomoção, congelamento de áreas de invasões e que tenha principalmente um olhar voltado para as pessoas que vivem em situações precárias em nossa cidade. Se você é contra a proposta da Prefeitura de Guarujá para o seu bairro, não deixe de compartilhar este vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas e também de cobrar o seu vereador de como ele vai votar este tema tão importante para o seu bairro. Legenda Adriana Zanotto